Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, tô indo de volta Só pra lá Caralho, ah, tá Pô, velho, eu tô com um problema aqui no mouse Que meu mouse não quer mirar e atirar Ah lá, ele fica dando esses bugs, tá ligado? Ah, tem que clicar aqui, ó Isso, já tem o lugar certo pra clicar Beleza Tô aqui no Far Cry 2, jogando um multiplayer Eu mostrei aqui pra vocês já Um Far Cry muito tempo atrás Só que, porra, era no PC antigo, velho Não rodava o Far Cry em jeito nenhum Caralho! Red Shot, velho Tem alguma coisa aqui, ó Ali, ó Ali, ó Caralho Filha da puta, impossível Ele tem... me visto aí, velho Ah, agora entra pra mim A morte das maravilhas A morte das maravilhas A morte das maravilhas A morte das maravilhas Ah, impossível, velho Revive Eu estou vivo Eu estou vivo Revive-me Ah 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 Alá, atir Ai Nós Lá de foder Vamos pegar as nice Caralho, impossível Como é que ele... Que da puta, ele pegou? Olha, atirei primeiro que ele, mano É a porra, aqui é Lorde, caralho Sou foda Caralho, 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 cudeu Caralho, porra 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 Ah, caralho, matei Chupa, filha da puta Sou foda Mais coisa é correr, essa porra Que porra é essa Mas se foder, jogo roubado de merda Vamos resetar esse caralho, foda-se Tô ficando puto Alguém, alguém Vai, vai, vai Corre, corre De novo Aê, porra Respeita, mano Aqui é Lorde, jota-se, caralho Eu não tô te entendendo O mapa tá guardado nem mim Então nem feita Lorde, jota-se, caralho Tô aqui entondo Respeita Morre, filha da puta Caralho Porra, pegou Caralho, fodeu, velho Calma aí Caralho Caralho Meu Deus Caralho, o microfone tava lá em cima, velho Fodeu Aê, porra A mira voltou, caralho Porra, eu podendo tá matando Tá me prostituindo Porra, porra toda Eu tô Tô atirando no seco Por isso que eu tô anotando Porra, tô errando muito aqui Filha da puta, dirige pra mim Ô, filho da puta Vai entrar Ah, entrou Vambora É os carrinho É os carrinho É os carrinho É os carrinho Os carrinho Os carrinho Da Tana Jura Aí, fodeu Aí, fodeu Fodeu, velho Mata, porra Aí, nem precisou Caralho O cara morreu, velho Se fodeu, miado A direita Caralho, quem saiu do carro? Vou pegar esse carrinho aqui de merda Caralho Quando quiser entrar Valeu Cara de índio O dia que eu saí de carro Minha mãe me disse Fodeu, fodeu tudo